Quer comprar um carro barato? Então vem para o Mazocato, porque aqui só tem carro barato, é, Merson? Exatamente, pessoal. Só tem carro abaixo da FIPE, só tem a melhor negociação e só tem taxa baixa. Vale a pena você vir para o Mazocato. Aqui tem os carros mais baratos. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui no Mazocato Automóveis, a loja do Lucas, a loja do Bruno, tem esta Super Mitsubishi L200. Esta é uma Triton 2015 por R$ 91.900, só R$ 91.900 e ela está muito bem causada de pneus. É a diesel, está top, maravilhosa. É uma nave, Merson. Isso mesmo, Fábio. Como você falou, ela é top de linha, tem câmbio automático, 4x4, turbo diesel, carro está impecável. Apenas R$ 91.900. Não perca tempo, liga para a gente, entre em contato que vai ser a melhor negociação da cidade. E o melhor, aqui você pode parcelar a sua entrada no cartão. Se quiser financiar aqui, financia 100% com zero de entrada, porque aqui é Mazocato Automóveis. Agora, olha só esta Honda HR-V. É uma X câmbio automático, bancos em couro. É a mais top das galáxias. 2017 é o ano por R$ 75.900. E fale um pouquinho deste veículo, Emerson. Fábio, este carro é impecável. Ela é uma EX, tem câmbio automático, tem ar-condicionado digital, completa de tudo. E o mais legal, o mais importante, super econômica. Este carro aqui é super econômico. A melhor negociação é na Mazocato Automóveis e os melhores carros é na Mazocato Automóveis. No cartão aqui, parcela a entrada em quantas vezes? Em até 12 vezes, sem juros, pessoal. Sem juros até 12 vezes a entrada. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E você vai entrar em contato agora com o Emerson e toda a equipe de vendas do Mazocato Automóveis. Mais uma super oferta. Citroën. Este é um DS5 com teto solar, bancos em couro. 2014 é o ano. É uma nave. Vale a pena. É um esportivo de muita qualidade. Por R$ 67.900. O preço é abaixo do preço de tabela do mercado, Emerson. Isso mesmo, pessoal. Carro R$ 74.900 e FIPE por R$ 67.900. 1.6 turbo. Downsize. É o que veio para ficar no momento, hein? Não perca tempo. Três teto solar. Câmbio automático. Seis velocidades. Pneus. Aros. Carro 100% revisado e com garantia. É para você mandar mensagem agora para o telefone que está na sua tela. Mais uma super oferta no Mazocato Automóveis. Tem esta Tracker. Chevrolet Tracker. É uma NTZ 1.8 2014 por R$ 55.900. Está lindona. Muito bem. Calçada de pneus com rodas de liga leve. A cor é top. Fantástica. É para quem quer fechar um grande negócio, Emerson. Exatamente, pessoal. Quem procura carro com robustez e qualidade não pode perder essa oportunidade. Chevrolet Tracker, top de linha, LTZ, segundo dono, manual e chave reserva. É só na Mazocato Automóveis. Entrada parcela no cartão também em 12 vezes. 100% em 12 vezes a entrada, sem problema nenhum. Vem para a Mazocato Automóveis. Agora, para fechar as ofertas do Mazocato Automóveis, nós preparamos para você este Honda Civic LXR. É um 2.0. Este aqui é top. Maravilhoso, fantástico. 2015 é o ano por R$ 58.900. Emerson. Neste veículo, posso parcelar a minha entrada no cartão em até 12 vezes. Se eu não quiser mexer no bolso agora, financeio 100% com zero de entrada e facilidades que só o Mazocato Automóveis pode oferecer. Exatamente, pessoal. Quem procura facilidade, o melhor negócio, a melhor taxa, tem que vir para a Mazocato Automóveis. Lembrando que este mês, quem fechar negócio vai ganhar tanque cheio ou transferência na faixa. Então, não perca tempo, entra em contato com a gente. A gente vai te atender da melhor forma possível. Liga agora para o telefone que está na sua tela. Não perde a oportunidade, porque você vai conversar com este cara aqui, o Emerson, do Mazocato Automóveis. Porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você.